Este é um vídeo institucional para apresentar aos senhores produtores e patrocinadores o projeto cultural Primeiro Desfile de Bandas da Cidade do Rio de Janeiro, com o registro 82.846, na Fundação Biblioteca Nacional. Bandas de música são corporações musicais existentes em todo o mundo, muitas delas centenárias e bicentenárias, inclusive no Brasil. As bandas formam-se em várias modalidades, bandas de marcha, sinfônicas, percussão e fanfatos. Uma só corporação pode compor-se em várias modalidades. Elas são mantidas por diversas instituições, como escolas, universidades, clubes, empresas, prefeituras, como recurso à formação da cidadania. No Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, temos bandas centenárias, premiadas internacionalmente. No exterior, especialmente nos Estados Unidos, as bandas são tão populares que algumas corporações chegam a ter 600 ou mais componentes numa só banda e um calendário anual de eventos de repercussão nacional. No Brasil, o Estado de São Paulo tem o maior número de corporações. No Rio de Janeiro, centenas delas atuam em todos os municípios do Estado. A música é uma disciplina de alta valia para a formação educacional e social. Os países desenvolvidos incluem-na no currículo escolar com tal finalidade. No país, muitos músicos profissionais iniciaram-se como músicos de banda. O primeiro desfile de bandas da cidade do Rio de Janeiro terá a seguinte forma. No estádio esportivo, dependendo da área do campo, seis a oito bandas com seus uniformes selecionados por carta convite por uma comissão convocada pela produtora formada por maestros e coreógrafos. Tocarão seus instrumentos fazendo evoluções no gramado, juntamente com corpos coreográficos formados por ginastas, atletas, grupos de dança, componentes das próprias bandas ou contratados, fazendo a configuração, música e esporte. O repertório e os arranjos serão previamente selecionados pela produção em conjunto com maestros e coreógrafos. As formações em campo evoluirão para imagens comerciais ou não, num belo espetáculo visual. Caberá à produtora, com criatividade, dar ao evento o tempero brasileiro, como aconteceu com as artes pop, que importadas aqui assumiram a nossa cara. O projeto tem um orçamento baseado no teto da Lei dos Incentivos Culturais da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 800 mil, para a categoria Show de Música. O patrocínio pode advir de um ou mais patrocinadores. O projeto recebeu o certificado da Secretaria no ano 2003, mas no momento não está inscrito em nenhuma lei de incentivo fiscal. O projeto tem o objetivo de expandir-se e ser realizado em outras capitais, promovendo interação social e cultural, inclusive com bandas do exterior. Por favor, ainda acrescentar que o primeiro desfile de bandas da cidade do Rio de Janeiro é um incentivo na formação profissional nas mais diversas áreas, instrumentos, uniformes, oficinas, professores, maestros, coreógrafos de todas as atividades geradas e relacionadas ao evento. Perguntamos, por que os senhores se interessariam em produzir ou patrocinar o primeiro desfile de bandas da cidade do Rio de Janeiro? Respondemos. A imagem do seu produto vai estar associado a uma ação coletiva social e educacional, pois novas bandas, campeonatos e festivais poderão surgir desta segmentação, tendo um público-alvo de jovens interessados em competições e premiações. O Rio de Janeiro estará nos próximos anos em grande visibilidade em consequência da Copa e das Olimpíadas. E o evento proposto terá um efeito de pré-aquecimento para a tal, atraindo milhares de pessoas para a cidade. A autora, Zeny Pinheiro, não se propõe à produção, otorgando a uma produtora de reconhecida idoneidade nacional a realização do mesmo, mediante contrato comercial na jurisdição da cidade do Rio de Janeiro. A produtora escolhida receberá da autora todas as informações necessárias, podendo, caso acordem, coordenar os trabalhos.